Fala galera ligada aqui no X-Sport pelo Mundo, estamos começando mais um vídeo aqui da nossa série do Marrocos, dá uma olhada no que vai rolar no vídeo de hoje, Roda X-Sport! Pé na estrada no meio do deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, uma verdadeira imensidão de areia, dunas e oásis. Olha aqui o Farage, fala um oi para o Brasil, olá Brasil, o Farage fala espanhol. Mais uma surpresa boa aqui para a gente no nosso roteiro, paramos no meio do caminho entre Arfold e Merzuga, em umas tendas no meio do oásis para a gente almoçar, fizeram um almoço especial para a gente aqui do Grupo Xaluca, muito obrigada mais uma vez ao Grupo Xaluca. Que incrível, eles cobrem o chão todinho com tapetes em cima da areia. Delícia esse lugar, que gostoso esse almoço aqui, é um silêncio muito bom, muito, a gente sente muita paz aqui, muito calma. Olha essa imensidão de areia, isso aqui é o deserto do Saara. Música 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 Ai gente, chegou o momento, eu amo animais! Eu vou passear agora num dromedalho, até o topo das dunas vermelhas de Merzuga. Que lugar paradisíaco. Olha aqui o meu bichinho, olha que fofinho aqui ó. Lá vou eu ficando pronta aqui, de novo, com o meu chale que eu não sei pôr. Certo? Oi Brasil! Olá! 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 Viva o Brasil! Cara, eu juro que se eu não tivesse no deserto do Saara assim, eu não ia andar nos bichinhos. Eu tenho muita pena, eu sou pesada. Estou com dó! Música Música Tchau! 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 Fala se tem alguma coisa mais maravilhosa do que essa natureza de Deus. Gente, sério, a gente sente Deus nessas obras de uma forma muito forte. Isso aqui é muito lindo. Estimunda! Estou cansado? Estou cansado? Estou cansado? Gente, que dia incrível, que dia maravilhoso. Obrigada a Deus por essa oportunidade. Amanhã tem muito mais. Bom dia! Começando aqui nosso segundo dia em Merzulga. E a gente está instalado aqui no Tombuctu. Mais um hotel do Grupo Chaluca que eu vou mostrar para vocês. E hoje foi dia de Mountain Dew. Vídeo aqui na sugestão. Prova dificílima e muito bem estruturada. Confiram o vídeo exclusivo da prova. Hoje a gente tem muita programação ainda para fazer. Não sei como eu vou fazer. Estou com as pernas doendo da corrida. Mas temos muita coisa para visitar por aqui. E agora eu vou mostrar para vocês esse alojamento. É um hotel muito bom também do Grupo Chaluca. O meu quarto está meio bagunçado. A banheirinha. O chuveiro. Está com cera? Está encerado? Encerado. Encerado. É tipo acabado. Olha, retardado. Ai, caraca. Olha o que estão inventando aqui para mim. O povo sabe que a pessoa aqui gosta de uma aventura. Então eles inventaram um passeiozinho nas dunas para eu aprender a fazer sand ski. nas dunas do deserto do Saara. Eu estou muito afina, viu? Olha... Vou te falar. O negócio aqui subiu de nível muito. Olha que... A Sabira está afavorada aqui. Que a nossa aventura já começa nesse burrinho. Galera animada aqui. Ai, caraca. Eu acho que eu quero real aqui. Graças. Socorro. Gente, eu quase caí. Meu Deus do céu. Eu me enfio em cada uma que nem eu. Nem eu me entendo. Gente, que vista! Vamos, povo! Isso porque neste mesmo dia de hoje, deste vídeo que eu estou gravando, para vocês, eu corri dez quilômetros nessas dunas. E agora eles vão me ensinar a fazer sand board. É... Sand ski. É sand board. Prepare-se para rir. Porque provavelmente eu vou engolir muita areia aqui. Yala, yala! Caraca! Caraca! Vamos! Deve estar o vento do caramba agora nessa imagem. Então, fica rindo aí de mim. Que eu nem vou falar nada. Que é para vocês não ficarem com o barulhão do vento no ouvido de vocês. O Edu sabe um som, uma trilha radical. E a Juju vai se esborrachar na areia. Não, eles querem literalmente me jogar daqui de cima. Tá, apunto. Eu tenho que ir com o pé, assim, atrás. Um, dois, dois, dois. Mas, straight down? Abaixo. Abaixo para aquele lado ou para esse? Para isso é melhor. Não, eu não quero saltar, eu não quero pular. Não, isso é melhor. Isso é melhor. Mejor, melhor. Então me dá isso aqui, que se eu cair, eu caio com isso aqui. Tem alguma técnica. Tem alguma técnica? Tem alguma técnica, parece? Não, 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 não. Ok, mas quando estou barrando, tenho que estar mais... Adelante ou para trás? Ah, mano, travou de novo. Destrave. Ah, legal! Ele não tem experiência para fazer isso. Ah, se equilibra e não caia. Muito bom, adorei essas dicas. Quem sabe eu vou aprender caindo para poder ensinar para vocês alguma coisa de útil. Um, dois, três! Uh! Caraca, está indo mesmo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu estou com muito medo! Ele vai me empurrar ainda! Socorro! Ai, meu Deus! Ai, socorro! Ai, meu Deus! 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 Não foi difícil! Olha a pirâmaca que eu desci, gente! Pista preta de neve! Agora eu vou melhor. Agora eu não vou ficar parecendo uma pata, não. Agora eu vou descer só aqui, nem que um capote. Mas eu vou descer com estilo. Mais uma. Sem criar muita confiança. Uh! 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 Ihhh! Eu não caí! Eu não caí! Muito bom, muito bom! Mais um teste de experiência na minha vida Muito bom, Juliana Você não para, né? Consegui, gente A aventura foi muito legal Eles arrumaram essa surpresa pra mim Eu topei Desci três vezes Não caí Bora que agora a gente vai partir dessa cidade linda Com essas dunas incríveis Pra outro destino As dunas direto pro mercado de Rissani É um mercado bem tradicional aqui no Marroco É um mercadão que tem de tudo Tem calçado Tem feira Tem roupa Tem burrico Vocês viram aí? É pra gente fazer uma imersão na cultura marroquina mesmo Não, gente, eu vou levar uma fruteira, né? Isso Isso são dez derrãs marroquinos Cara, isso aí dá tipo um dólar É muito barato As coisas aqui são muito baratas mesmo Aí, ó Já troquei meu dinheirinho aqui Troquei meus cem derrãs marroquinos Aí já peguei um troquinho Cara, é impressionante mesmo As coisas estão bem em conta Já que hoje é dia de comprinhas aqui De coisas locais A gente fala um pouquinho então Aqui pra vocês Do dinheiro do Marrocos É o derrã marroquino Eu vim pra cá achando que era o derrã lá dos Emirados Árabes Me dei bem mal Porque é outro derrã E a conversão eu vou colocar na descrição do vídeo pra vocês Olha a curiosidade desses sapatos Eles são feitos com sola de pneu de carro Eles usam pra subir as montanhas aqui Cara, é surreal a criatividade Olha a tâmara As tâmara São muito boas aqui E aqui a gente pode ver uma realidade muito diferente da nossa Inclusive das pessoas dos marroquinos que moram na capital, em Rabat E dos marroquinos que moram em Casablanca Que é o polo econômico do país Eu sou dessas que fico fissurada com a cultura dos lugares que eu visito E eu quero levar coisas específicas do lugar Daqui a pouco eu saio com um tapete daqui Oh gente, que bonitinho Olha o tamanho Olha que pequeno Paradinha rápida aqui então Pra gente poder almoçar Num restaurante em Arpoud ou Erfoud E pra gente poder seguir viagem Que agora a gente vai pegar uma estrada longa De duas horas até Dades Agora eu vou comer a pizza marroquina Olha só aqui, que diferente O que é isso e carne? Não, eu gosto de pizza Não, mas de que? De carne e queso De carne picada Carne picada Pizza de carne picada Com azeitona e queijo As pizzas Aqui ó Custão 60, 50 derrams 70 Confere na descrição do vídeo A conversão do derram marroquino Para o real Pra vocês terem uma ideia De que 90 derrams Pra uma refeição tão completa É um bom valor Gente, pra encerrar esse vídeo Então eu vou mostrar um pouquinho No mapa O que que a gente fez Em Merzuga E da onde a gente veio Pra onde a gente vai Então a gente começou esse vídeo aqui Em Merzuga Aí a gente veio Pro mercado de Hisani Mercadão Cheio das coisas Aí a gente veio pra Arpoud Pra comer E daqui a gente segue Viagem Por duas horas Numa estrada maravilhosa Até chegar em Dades Que será o nosso próximo destino Dos vídeos aqui Do Exporte Pelo Mundo Então fiquem ligados Semana que vem Tem vídeo novo Fui Eu vou segurar Boa Ah Aaaaaaah!